E também um sósia do Cássio Goleiro do Corinthians. Quem seria esse sósia? Olha aí. Até que a fisionomia pode ser parecida, mas não tem nem cabelo pro direito, né? No Corinthians, o mais vai ser substituído por um cara igualzinho. Vamos lá! É do Corinthians. Eu sou o Cássio, pô, não sou o Cássio, cara. Até que a fisionomia pode ser parecida, mas não tem nem cabelo pro direito, né? Walter, esse é o goleiro do Corinthians. Pelo menos nesse próximo jogo, contra o Atlético Mineiro. Walter entrou no lugar do Cássio, que saiu machucado no último jogo contra o Flamengo. O reserva entrou e segurou a onda. O último de jogo, pra todos os jogadores, é complicado, ainda mais pro goleiro. Um tempo maior de bola, uma série de gol, acaba complicando um pouco, né? Mas, como você acaba entrando num jogo antes, desse jogo um pouco mais forte, né? Você acaba tendo essa tranquilidade, essa experiência, e você acaba trabalhando um pouco melhor do que a partida anterior. Nesse ano, o Cássio jogou praticamente todas as partidas e deu brecha pro Walter atuar em apenas seis oportunidades. Mas, ok, né? Porque agora ele vai entrar na boa. E com o Corinthians sem sofrer gol, nas últimas quatro partidas, e com a melhor defesa do campeonato, com apenas oito gols sofridos. Tem que chegar e tem que dar contra o recado, né? Claro que a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade pelo trabalho do dia a dia. Eu acho que é o decorrer da semana, do decorrer do mês, né? Do tempo que eu tô aqui dentro também. De algumas frias que eu acabei pegando, né? Fiz as boas pra mim, né? Então, eu acho que isso aí acaba dando experiência pra poder entrar e poder sair um resultado positivo. Walter convicto nas respostas, né? Assim como o Cássio. E, assim, entre tantas comparações, olhando bem, até que eles se parecem, né? Ali o branco do olho, o queixo. E analisando um pouquinho mais a beleza dos dois, fica a dúvida. Existe um mais belo? Não, não, não. Não tem essa de mais bonito, não. Cada um tem sua beleza aí. Se é bonito ou não, pelo menos minha mulher e minha mãe me acham bonito, né?